Boa tarde a todos, voltando aqui de, voltando não, iniciando aqui do Axel Survival Evolved Valguero Valguero, 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 no servidor dos Sobreviventes Brasil, que é do Abel Eu comecei ontem um personagem, já morri umas duas, três vezes aqui na praia Tentar achar um outro lugar aqui Meu primeiro contato com o Ark mesmo, era um jogo Eu não conheço nada do jogo, vou, tô fazendo uma, uma gravação Tem que descobrir as opções, opções, teclado, ai tem alguma coisa aí Inventário, como é que faz para coletar, deu Rastrear, alterar, correr, olhar, disparar, mira e disparo Botão direito do mouse, botão esquerdo do mouse, usar e, recarregar, soco Como é que faz para coletar, alterar, 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 alterar o core Como é que faz para a gente coletar as coisas? Arrastar, corpo G, inventário I, V, fabricar, F, acessar o inventário do alvo, gerenciar tribo, mapa, colocar marcação, alterar, estender, segure para falar, insert chat local, jogar em T1, fabricar, tecla, subiu, usar subiu, J, U, T, U, Y, como é que a gente faz para coletar as coisas? Engachar X, rastejar X, direita, esquerda, subiu, descer, usar e não ir, vamos ver, zona 3, vamos tentar outro lugar, é uma chatinha opa acho que é aqui um parasauro vibra deixa eu ver o que dá para fazer vou botar as coisas para comer aqui peso, velocidade, habilidade, oxigênio, estamina, comida, água, fortitude e vou botar em peso já prendi, dá para fazer este como é que a gente faz para fabricar vamos ver vamos voltar então opções fabricar usar ter a câmera carregar acessar o inventário fabricar seus itens no V aqui e 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 Ops aqui Chatinho da ulti-pato, que que se trata? Será que dá pra mim? Ah, que dificuldade. Tá viva, acho que tinha morrido, vamos ver se a gente acha umas pedras, que legal, tô preso aqui, ah, peguei a pedra. Vamos ver o que que dá pra nós fazer agora. Clica duas vezes, faz picareta, tem a tocha pra fazer também. Tinha que aprender a fazer. Dá pra abrir? Chapéu. Fogueira. Fazer as roupas, não dá pra fazer mais, tá bom. Vamos ver o que que dá pra nós fazer. Vamos ver, dá pra fazer isso aqui. Dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer algo. Vamos coletar. Tem que fazer um macro do E. Vamos ver. Calça, beleza. Calça, tem que equipar o... isso aqui. Aquele é só... da Picamp quando eu tenho... Ah, tem ainda pego. Três. Beleza. Pegar um pouco mais de madeira. Beleza. Pegar um pouco mais de madeira. Um, tem que ser só com a mão pra poder pegar. Um, tem que ser só com a mão pra poder pegar. hum, será que vai ter saído daqui, nossa, tem um dilo ali, vou deixar aquele dilo por enquanto, vamos ver se a gente pega mais uma pedra, não precisa pegar agora aqui, vamos equipar isso aqui, equipar a spear, temos metal também, um pouco de silax, vamos ver o que dá para fazer aqui, o que precisa, o nível, vamos botar mais fortitude, isso aqui, isso aqui, já não dá para fazer mais, beleza, pode ter uma subidinha aqui, tem uma subida aqui, beleza, tem água, dá para subir ali e pegar uma água, vamos ver se está com muito peso, joga um pouco de itens fora, vamos ver o que dá para fabricar, que legal, tinha que ver como é que faz, o que é que precisa para fabricar os itens, como é que faz para aparecer, vai fazer alguma coisa, como é que faz, vamos ver, ordem antropética, peso, estradar, desvalenar, jogar todos, e depois, lavou pastas, exibir pastas, tragues que são, não sei como é que faz, ponto de engrame, inventário, matas, isso aqui precisa do que, madeira, fibra e, ah, precisa da palha, beleza, isso aqui precisa de fibra e corpo, como é que a gente pega palha, ai, não for uma nibela, uma foice eu acho que não bom, 1 e a Hirala, mas não consegui lembrar, agora dividi, assim ó, Separado role, Tem 78 palhas, Semente, Beleza, Falta madeira, Vamos fazer madeira então, Quatro, Quer ver? Vamos fazer, esse aqui falta o que? Couro, sabia que faltava couro, Esse aqui falta couro também, Vou fazer, E vamos aumentar, Saude, Deu, Esse ainda não dá, Um pouco mais de fortitude, Vamos ver, Isso aqui, Não deu ainda, Vamos ver o que nós vamos jogar fora, Vou dropar isso aqui, Não, Não, Está andando, Está muito cheio ainda, O que dá para fazer? O que dá para fazer? Vou fazer o mortar primeiro, É o que dá para fazer? Ah, tô muito tempo só conversando sozinho aqui, Já estou travado, esse eu me acostumo a falar enquanto eu trabalho O que que eu fiz, fogueiras Essa fogueira eu vou deixar aqui, botar mais um pouco de peso Se consigo fazer mortar, narcótico, esse que eu vou deixar por enquanto Esse aqui da fazenda neta, club, que é importante, olhadeira, mortante, arco, arco ainda não Se consigo andar, não consigo andar, estou fabricando ainda, estou muito pesado Os primeiros movimentos aqui, pelo que a gente já conhece de assistir, é um jogo que eu Assisti bastante, comecei a assistir por causa do Zemerson, olhava a LoL E eu vi ele jogando uma vez numa live e me apaixonei pelo jogo Então, sempre quis jogar, agora estou tendo oportunidade Já conheço um pouco, em função disso aí, de ver eles jogarem E depois eu conheci outros canais, o servidor que eu estou jogando é o servidor do Abel É para padrinhos do canal dele Eu vou deixar na descrição aí o canal do Abel e o padrinho dele Que tu paga desde 10 reais, desde 10 reais tu tem acesso aos servidores dele Tem bastante servidor, ele tem servidor de Ark Ele tem servidor de Seven Days, ele tem servidor de Minecraft e outras coisas Então, eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhada, dar uma olhada no canal dele, conhecer Ele joga basicamente jogos de sobrevivência, que eu tenho visto bastante coisa de sobrevivência Ele está sempre trazendo jogo novo, trazendo conteúdo para o pessoal Que quer conhecer os jogos, que quer jogar, dar essa facilidade de jogar no servidor dele Ele está jogando com uma série de Ark aqui nesse servidor Ele faz live na SteamCraft também Então, se quiser informação, se quiser saber mais sobre os servidores dele, o que tem Dá uma passada aí, olha nos comentários Nossa, aonde? Lá no Todo Dia? Quero quê? Gê? Nambê Nambê Namês ... Dooku fazer essas coisas no inicial também é bem bem fácil de upar eu quero ver se eu faço um arco e flecha agora, vamos ver o que precisa como é que tu faz para cancelar isso aqui? parar parar de fabricar, como é que tu faz? vou fazer um arco, dois arcos flechas isso aqui eu vou fazer um monte, vou fazer o que der não sei quanto que tem que ser de fortitude no início, vamos ver, vamos botar o arco na hotbar um, dois, cinco flechas, o que que precisa fazer mais flecha? silex, vou pegar mais pedras, estou pesado vou jogar essas pedras fora vou jogar um pouco de madeira vamos ver se eu consigo andar agora eu preciso de silencio legal vou jogar uma vez vou dropando bastante metal vou fazer mais flechas tem aquele não tem um filme não, está acertando vai corre e vamos e 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 Isso é muito bom Acho que caiu Vamos ver Vou se matar Vamos ver Onde é que ele Está precisando de cor mesmo Acho que para finalizar vamos pegar aquele Dilo que tem aqui para trás O lugar que a gente consiga subir Para ficar protegido do Dilo Onde é que ele está Deixa eu ver se ele está andando aqui para trás Também tem um susto agora Será que ele já caiu para o chão? A gente corre bem Onde é que ele está andando? Tem um bicho novo Uma outra fione Tem uma outra fione aqui Tem uma outra fione aqui Vou deixar quieto Tinha visto um bicho morto lá para baixo Vamos tentar bugar ela aqui Vai se matar Vou tentar bugar ela aqui Subuga aí. Você está cansado? Vou botar um pouco mais de stamina. Não, fica aí. Correu. Vem a gente, bicho. Se matou? Se suicidou. Vou ter que achar onde é que tem uns dodô ou alguma coisa assim. Pra poder matar. Vou botar na... Faz estar com sede. Vem lá. No rio. Tomara que eu não morra. Tá acabando a luz. E eu não peguei também. Calma tio. Vou pegar umas frutas. Bom, eu acho que eu vou acabar por aqui. Nesse primeiro dia. Vou tentar fazer gravação dele mais seguido. Mas por causa de serviço. E de... E de horário. E desse frio. Fica meio dificilzinho. Da gente... Fazer. Eu não peguei. Não peguei a tocha. Isso é o que eu posso fazer. Isso é o que eu posso fazer. Tá aí. Pra mim abrir o Zingram. Ah. Isso aqui é muito importante. Beleza. Então é o que? Aqui bota isso. Aqui que eu quero. A tocha. Cadê a tocha? Spear. Aqui. Não é essa daqui. Cadê aquela tocha de mão? Flecha. Estranho. Vê. Ele precisa de palha. Eu tenho um esquema pra acertar o gama. Eu tenho que descobrir também. Vou tentar descobrir aqui o que que eu tenho que fazer. Pra melhorar. A imagem. Pra ficar mais claro. Para eu não poder me achar. Vou encerrar o vídeo por aqui. vai ter mais vídeo de arte por aí pela frente aprendendo um bando bastante aqui eu acho que essa é a minha intenção é é fazer bastante bastante burrice mesmo minha intenção não é o que vai acontecer e desgravar o arque que é um jogo que eu que eu sempre tive vontade de jogar quer informação de jogo quer saber jogar direitinho quer ter tutorial dica de jogo passa no canal do abel quer jogar no servidor aqui vai lá no canal dele tem um link para o padrinho vou deixar o link padrinho aqui se inscreve lá tem discord pessoal fique à vontade entre em contato com o pessoal lá conversem olhem desejam se gostam também não adianta também muito chegar e não gostar fica aí a dica para vocês até a próxima tchau tchau